Se você estava trabalhando em grandes estúdios, com grande staff, com grande equipe, agora você está num ambiente mais reduzido, num estúdio um pouco menor, você precisa de um equipamento compacto. E hoje eu trago para vocês a Mini Pro PTZ, que é essa câmera aqui, que tem, apesar do seu tamanho, ela tem várias funções que até as grandes PTZs não têm. E é exatamente isso que eu vou falar agora para vocês. Primeiramente, olha para isso, 16 de altura, 12 de largura. A gente tem aqui a parte traseira, saída USB 3.0 IP, PPOE, tem saída HDMI, saída SDA e uma entrada para microfone, uma entrada de áudio para você plugar seu microfone aqui. Ela faz 1080p, 1080i e 720p, os frames estão passando aqui na descrição para vocês. A abertura da lente vai de f1.6 a f2.8, codificação de saída H.264 e H.265, protocolo Visca Pelco P e Pelco D e também Onvif. Protocolo de streaming TCP IP, HTTP, RT-SP, RT-MP, RT-MPS, Onvif e Multicast. Zoom óptico de 20x e 12x de digital. Ela tem ajuste automático e manual de foco e íris. E balanço de branco automático, manual, indoor, outdoor de 3.000K, 4.000K, 5.000K e 6.500K. Ela tem um mecanismo de tilt de 30 graus para baixo, 90 graus para cima e 170 graus na horizontal. Ela é uma câmera que te permite até 255 presets com uma controladora ou apenas 9 presets com o controle remoto que acompanha. Vocês podem ver aí que é uma câmera que é ótima para você que está trabalhando em espaços pequenos, que nem eu que está trabalhando em uma rádio, está com um espaço reduzido, você pode colocar ela lá, fazer todo tipo de movimento com ela. E o que vem na embalagem? Mini Pro PTZ. Vem o controle remoto para você ter controle total na sua PTZ. Fonte estabilizada bivolt. Aqui a gente tem um cabo Mini-DIN 8 pinos. Mini-DIN 8 pinos in e out. E o cabo extensor para você colocar no Mini-DIN entrada aqui. Então ele vai sair RS-232 e transformar em RS-485 para você conectar na sua controladora. E mais, uma coisa que muitas PTZs não acompanham hoje em dia, que é o suporte para a fixação da sua PTZ. E aí E aí E aí E aí E aí